Cientistas investigam uma estranha emissão de ondas de rádio que pode ter chegado à Terra a partir de um planeta fora do sistema solar, e avaliam se ela poderia ser considerada um indício de vida extraterrestre. Próxima a Centauri, o sistema mais próximo de nós enviou este sinal. Ficaram curiosos? Então vem comigo! Eu sou o Marcelo e você está no DeTudo, seu canal de curiosidades, teorias e notícias. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer, e não esquece de acionar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então bora que é uma notícia astronômica. Próxima a Centauri B envia sinal de rádio à Terra. A NASA também tem seus projetos para descobrir vida fora da Terra, e foi além da observação astronômica. Em julho de 2019, a agência lançou a missão do robô explorador Perseverance, que vai buscar vestígios de vida em Marte. Contudo, a primeira missão da NASA para procurar diretamente sinais biológicos de vida começou em 1970, com a missão Viking. Nessa mesma época se enviou o primeiro sinal de rádio da Terra planeta para tentar contactar possíveis civilizações no espaço. Para essa busca foi lançado o Projeto 7, que significa Busca por Inteligência Extraterrestre. Esse projeto tem por objetivo buscar por vida inteligente no espaço. Uma das abordagens, denominada Rádio 7, visa analisar sinais de rádio de baixa frequência captados por radiotelescópios aqui na Terra. Agora recebemos um sinal vindo do Sistema Solar mais próximo da Terra. Especialistas dizem que esse sinal teria partido de Próxima Centauri B, o exoplaneta que orbita a estrela Próxima Centauri, a mais próxima do Sol, em uma região considerada habitável. A NASA classifica a Próxima Centauri B que fica a 4 anos-luz da Terra e que foi descoberta em 2016 como um exoplaneta ligeiramente maior que a Terra. Além disso, astrônomos acreditam, segundo observações, que Próxima Centauri B tem uma superfície rochosa e fontes de água líquida. E algumas medições mais recentes também indicam que pode existir uma atmosfera como a da Terra. É agora que a coisa fica emocionante. Em 2019, ondas de rádios vindas de Próxima Centauri B foram detectadas por um radiotelescópio gigante instalado na Austrália. E desde então, diferentes grupos de cientistas tentam entender e decifrar esses sinais. Entre as hipóteses está de que a origem dessas ondas esteja ligada a alguma forma de vida fora da Terra. Segundo os pesquisadores, foi um sinal que apareceu uma vez e sua localização foi analisada como proveniente de Próxima Centauri B, e é diferente de todos que já haviam sido captados anteriormente. No entanto, esse sinal não voltou a se repetir. Vale ressaltar que, como no espaço não há som, a única forma que temos de nos comunicar através do espaço são ondas de rádio. Nós podemos enviar mensagens via ondas de rádio ao espaço exterior, e se existir outra civilização tão avançada ou mais avançadas que nós, também pode fazer o mesmo para tentar se comunicar. Para se ter uma ideia, uma mensagem de rádio enviada para a Próxima Centauri pode levar cerca de 20 anos para chegar lá, e o mesmo acontece de lá para cá. Contudo, não foi descartada a possibilidade de ser algo natural, pois apesar da frequência ser diferente das coisas que emitem os dispositivos terrestres conhecidos, existe a possibilidade de ser só um alarme falso. Uma outra curiosidade é que com a tecnologia atual existente aqui na Terra, nós levaríamos no mínimo 16 mil anos para chegar ao Sistema Solar de Próxima Centauri. E para uma missão desse tipo de exploração, precisaríamos de uma arca, pois os humanos teriam que se procriar agora durante a viagem para poder chegar lá. Assim, podemos concluir que até que essas ondas de rádio sejam decifradas, nada poderá ser comprovado, e que se realmente existir uma civilização lá fora, em Próxima Centauri, ela pode estar recebendo os sinais enviados aqui da Terra e tentando nos responder. E você, o que acha disso? Será que existe vida em outros planetas? Será que vão conseguir decifrar esse sinal? Você sabia que ano-luz é uma medida de distância e não de tempo? Bom, deixa sua opinião aqui nos comentários comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos, um grande abraço, eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.